Sofá bom é aquele que a gente senta e não quer mais levantar, como esse. Nossa, você senta, se encosta e fala, ai, não vou mais ir embora. Eu tô na armazém do móvel e a gente vai falar um pouquinho de estofados. É claro que tem estofados à pronta entrega, de várias cores, tecidos, tamanhos, retratos, reclináveis, você sabe disso. Agora, um dos carros-chefes aqui da armazém do móvel são as reformas, que é fantástica, é imbatível. Vale muita pena, Gra, vale muita pena. Sai metade do valor de um novo, né? Talvez a pessoa, ele quer economizar, a gente tá vivendo um momento meio complicado, né, financeiramente aí, pra todo mundo. Então, sai a metade do valor, compensa muito, e fica novo, fica irreconhecível. E dá pra fazer certas mudanças também. Talvez você quer fazer um ajuste de tamanho, de braço, diminuir, deixar um pouquinho mais moderno, às vezes tem um sofá com um modelinho mais antigo, ou até mesmo manter. Antigamente, acredito que até hoje, não sei, mas lembra que era bem redondinho assim? Muito, tem uns bem redondos. Aí se quiser deixar a quadrada, consegue? Dá, a almofada solta, mudar braço. Igual esse daqui que a gente tá sentado, né? Esse daqui já é um sofá sob medida. Mas a pessoa muda espuma, tecido, linho, é um veludo, enfim. É infinito, é infinito. Infinito, é essa a palavra certa. Então, você que tá nos assistindo, às vezes vai mudar pra um apartamento, que hoje em dia a gente tá otimizando espaço, né? Menos pra gente a mais. É verdade. E aí você quer um estofado pequeno, mas mega confortável, ou super estiloso. Você vai e desenha aqui pra eles, ó. Eles fazem sob medida do jeito que você quer. Então, hoje em dia, como ele falou, é infinito. É só vir com a ideia que vocês executam. Muito. O pessoal dá aquela pesquisada, já vê que a ideia é pronta, a gente só assina embaixo. Só executa, gente. Só executa. E como ele falou, e a reforma é mais ou menos 50% do valor. Então, às vezes você tem aí um estofado que você gosta, vale a pena reformar ele aí e ter ele novo. É um sofá novo. É um sofá novo. Exatamente. Só tá a estrutura. E tem imóveis também de outras empresas, trabalhamos com outras empresas. Mesa, cadeira, papel de parede e planejado também. Olha, o planejado faz o maior sucesso, porque o planejado deles tem um preço muito em conta, que vale a pena vir e conferir, tá bom? Vamos deixar, então, os contatos. 994-9503-84, WhatsApp, quer mandar um orçamento aí, quer pedir um orçamento, a gente vai ter você. Manda foto do que tá estragado pra eles arrumarem. E a gente passa também, não tem custo, não tem compromisso também. Aham. Então tá aí, gente. E o endereço também, é na São José? 1185. Um quarteirão antes do Mané. Então, não perca tempo, você que tá querendo reformar o seu estofado, sua cadeira, enfim, o seu móvel, procura a armazém do móvel. Obrigada. Nada, graças.